Música Viva Quem? Como é o seu nome? Viva a rainha da floresta! Viva! Viva a senhora da seringueira! Viva! Viva a floresta! Viva! Viva! Viva a chifre e aero merlo! Viva! Viva Matias e o teatro popular! Viva! Bento! Bento, eu tô falando com você. Você tá aí ainda? Viva! 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 Estamos aqui reunidos para esse Encontro Nacional dos Seringueiros. Eu queria que esse encontro fosse aberto com um poema. Alguém pode dizer um poema? Seu nome? É Jaime da Silva Araújo. Vem pra cá, Jaime. Seringueira que estás na selva, multiplicado sejam os teus dias. Venha a nós o teu leite. Seja feita a nossa borracha, assim na prensa como na caixa. Pro sustento das nossas famílias, dai-nos hoje e todos os dias. Perdoai a nossa ingratidão, assim como nós perdoamos as maldades do patrão. E ajuda a gente a se defender das garras do marreteiro. Amém. É incrível, Mery. Incrível como nós, nas universidades, estamos tão distantes da realidade. Nós somos os cultos, os intelectuais e, no entanto, não sabemos nada sobre eles. É verdade, reitor. E nós temos que ter o nosso pedaço de terra. Temos que ter o nosso lote em guarda. Estão querendo dar pra todo mundo. Mas um pedaço de terra não serve pra gente, homem. É. Nós temos que demarcar a colocação. Sim, mas como é que demarca a colocação pra nós? Como é que faz? Dá uma estrada na seringa pra gente. Tá bom. Mas e depois? Como é que a gente caça? Como é que planta? Vai na terra do outro, é? Parabéns, Mery, por ter organizado esse encontro. Parabéns-se, Dom Moacir, Greck. Organizei e não pensei como é que ia trazer esse pessoal pra cá. Quando me dei conta, tava tudo acertado, menos as passagens deles. Se não fosse Dom Moacir, a gente não estava aqui. Essa reforma agrária que os trabalhadores brasileiros estão pedindo, elas não servem pra gente, não. Um lote não vai resolver a vida do seringueiro. Nós vivemos do corte das árvores que estão espalhados pela floresta. Nós vivemos da caça dos bichos que estão espalhados na floresta. A gente quer uma reserva. Aqui nem os índios estão conseguindo pra eles. Adrian Cowell, cineasta inglês. Desculpa interrompê-los, reitor. Estão lhe esperando. Uma reserva. Obrigado. Com licença. Pra que a família possa viver. Nós não queremos um lote. Nós queremos a nossa floresta. É incrível, Mary. Olha que eu tenho rodado o mundo a filmar este barbárie que é o destruição da natureza. Mas isto que está acontecendo aqui é o movimento mais importante de defesa do meio ambiente que está acontecendo neste momento. Mesmo que eles não saibam disto. Mary, quem é a liderança mais importante deste movimento? É ele, Chico Mendes. Mary, pois, de agora em diante, eu vou filmar este homem 24 horas por dia. Nós estamos no mesmo barco, mas nós devemos muito a eles. Foi com eles que nós aprendemos os mistérios da mata. Foi com eles que nós aprendemos que a seringa tem um Deus, que os bichos da mata têm um Deus. Nós podemos ser bem diferentes, mas somos povos da mesma floresta. Encontro Nacional dos Seringueiros. Você viu isso em algum jornal? Eu mandei buscar os jornais mais importantes do Rio de Janeiro e São Paulo e nem jornal nenhum. É, dá o máximo uma notinha aí meio besta. Essa gente é um entrava e é o progresso, tá, vai? Quem é que vai se interessar por eles? Você viu por aqui algum jornalista perguntando o que é que eles querem, o que é que eles pensam? Ah, só tem aí esses estrangeiros que não tem o que fazer, que ficam aí dando cartaz a eles. Esse encontro foi muito importante pra gente, companheiro. Dali saiu uma coisa que vai fortalecer ainda mais a gente. O Conselho Nacional dos Seringueiros. É, isso é bom. Mas, escuta, Chico. E quanto aos soldados da borracha? É. E resolveram alguma coisa? É. Nas exigências que nós escrevemos pro governo, nós botamos aposentadoria pro soldado da borracha. Sabe o quê? Quando me trouxeram eu pra cá, me falaram que a gente ia ser soldado igualzinho aos pracinhas que foram lá pra guerra na Itália. Falar pra mim. É. Que a gente ia ser soldado do mesmo jeito. Tem mais. Ainda disseram que depois da guerra acabar, nós tudo ia receber pensão. Pensão. Tudo que deram pros pracinhas, prometeram pra gente também. Não só não deram nada, como ainda se esqueceram que a gente existe. É. E me contaram que lá no Rio de Janeiro tem até estalta pros pracinhas. É. E a gente não tem nem pensão. É. Olha, eu tava cortando lá no Santa Rita, quando chegaram os soldados da borracha. É. Meu Deus do céu. Foi, mas olha, um desastre completo. É. Porque eles não tinham prática. Eles não sabiam andar. Morreu assim de gente. Morreu de empaludismo. Não sabiam andar no meio do mato. Os bravos não sabiam andar. Onça pegava eles. Cobro ofendia eles. Isso é uma injustiça que o governo vai ter que repartir. Não, mas isso aí vem desde o tempo de Plástico de Castro, Chico. A hora, desde aquele tempo, o seringueiro pegou em armas pra libertar o Acre. Eles prometeram libertar o seringueiro também. E até hoje, né? 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 Chico... Chico... Mandaram avisar que estão levando a Isamar lá pra Brasileia. Um menino vai nascer, Chico. Já? Falta um mês ainda. Pois é. Mas ela não tá boa, não. O dia inteiro ela passou desse jeito com essa dor forte. Nem o menino nasce, nem a dor se aquerta. Calma, mulher. Pelo menos na cidade tem mais recurso, né? Que deu-se a misericórdia. Tem uma cisma danada com esse negócio de parto complicado, sabe? Minha mãe morreu disso. Me lembro dela sentindo aquelas dores. Meu pai me mandando buscar ajuda pra levá-la de rede até Chapulí. Aí ela me chamou e se despediu de mim. Diz que quando eu voltasse com ajuda que eu não ia achar ela. Ela sabia muito o tempo que ia morrer daquele parto. E eu não achei mesmo. Quando eu voltei ela já estava morta. Chico. Nasceu? Nasceu. Eram dois. Um não salvado, não. Já é o segundo que eu perco. A outra foi a Rosângela do meu primeiro casamento com a Eunice. Tem um ano. Eu... Eu entender isso que você ressentiu, Chico. Eu também perder um filho quando tinha 18 anos. Operaram a Ilza de novo. A parteira esqueceu um pedaço da placenta. Deu uma infecção danada. Minha filha está muito mal, Chico. Cadê ela? Corredorinho de um ambulatório. Pelo lado de fora. Nem o hospital quiseram ela. Eu tenho pra mim que minha filha tem mais jeito, não. Diga isso, não. Foi um tiro que o grilheiro deu. Ai, que dor. Oh, Ilza. Chico. Chico. É muita dor que eu sinto. Tem que tirar ela daqui, Chico. Levar para o Rio Branco. Aqui não vai salvar. Mas como? Eu... Eu vai enfrentar um avião. Vai levar ela. Eu nunca vou poder agradecer o que a Adriane fez por mim, Chico. Nem eu. Vai se chamar Sandino. Sandino? É bonito Sandino. Sandino foi um homem que deu a vida pelo ideal dele. Quem me falava muito dele era o Távora. Aquele refugiado que me ensinou a ler. Quando é que nós vamos ter a nossa casa, Chico? Quando, homem? Um dia. Um dia a gente vai ter a casa da gente. Tu acha que eu também não sinto falta? Petidos, filho, tem um pouso. Para ver a Ângela, tem que trazê-la para cá. Eu não consigo tirar tempo para ir até lá. E aí, Sandino? Não é na mãe? E? Ah? E aí? E aí? E aí? E aí? Até hoje, os índios e os seringueiros se tiveram como inimigos. Mas nós não somos inimigos. Nós estamos no mesmo barco. Somos filhos da mesma floresta. Quando eles desmatam a floresta para fazer pastagem, estão condenando tanto nós quanto vocês. Um índio sem sua terra não é nada. E um seringueiro sem a floresta também não é nada. Por isso que nós temos que nos unir, nos juntar para lutar pelo que é nosso. Vocês já conseguiram bastante coisa. Demarcaram terras e expulsaram os garimpeiros. Ainda temos muita coisa a conquistar. Nós só queremos que demarquem as nossas reservas. Assim como tem as reservas indígenas e façam também as reservas extrativistas para o seringueiro poder viver em paz. O tempo da guerra acabou. Estamos juntos. E aí Amém! União dos povos da floresta. Que tal? Vamos unir os fazendeiros rurais também. O que é que tu achas? Do jeito que a coisa anda. Querem que se desapropria as áreas da floresta que eles ocupam para ficarem lá em usufruto, organizados em cooperativas ou associações. Que descalabro! Escuta, Mari. Eu estou pensando em me candidatar. Quem sabe assim eu não consigo fazer a gente ser escutado, né? Então a nossa luta tem que ser muito forte. Isso é uma forma de se eu chegar lá com os poderosos, reivindicar certas coisas que ninguém faz. Seu Brito está dando quarenta cruzados para quem votar nele. Seu Chico, meu pai quer saber quanto o senhor está dando pelo voto. Menos de dez por cento dos votos, Dani. Minha própria gente votou contra mim. As pessoas não entendem o que é votar, o que é ter um representante. Se acostumaram assim. Eu estou engasgada, Chico. Eu nem sei o que dizer. E agora, Chico, o que você vai fazer? A temporada da castanha está chegando. Acho que o melhor que eu tenho a fazer é colher castanha para arranjar dinheiro. Se o Brasil não quer escutar você, quem sabe o resto do mundo não escuta. Vai haver um encontro do BID em Miami. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles financiam uma porção derrubada por aqui. Existe uma lei nos Estados Unidos que proíbe os bancos de votar projetos sem avaliar o impacto ambiental. Este é um bom momento de você mostrar para o resto do mundo o que está acontecendo aqui na Acre. Toda a imprensa internacional vai estar lá, além das mais importantes pessoas do setor financeiro. E eles estão mesmo interessados no assunto, porque pela primeira vez eles autorizaram representantes de organizações ecológicas a assistir. Os ecologistas estão tão preocupados com a floresta. Embora os motivos sejam diferentes, vocês também estão preocupados com a floresta. Eu vou. Eu vou. Terno. Onde é que eu vou arranjar terno? Já corriam os companheiros nossos aqui do Rio Branco? Ninguém quase tem terno, Chico. Chico! Chico! O Zé demandou o Seijó na igreja. Pra quê? Chegaram as doações na Itália. Vamos ver se arranja um terno que sirva no teu corpinho de boninho. Não, não, não tô. Vai pra merda com um terninho, tá vendo, hein? Chegou o Seringueiro de Veneza? Vai matar o Marlo Branco de fome. O Marlo Branco vai perder aquela boquinha dele lá com você. Esse daí ficou bom. É, ficou bonito, Chico. Ficou muito bem. Parecendo um doutor, né? Terno. Terno, Chico. Terno, Chico. Terno. 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 Terno, Chico. Espera. Eu vou procurar um amigo jornalista, ver se eu consegui um credencial, professor. Pronto, Chico. Agora vamos. Eu vou seguir você com a câmera o tempo todo. Por quê? Porque é uma maneira de chamar a atenção para o seu figura. É uma maneira de ser escutado. Obrigado. Estão expulsando o seringueiro para transformar a floresta em um pasto com gado. E se os povos que dão dinheiro para o Bid não escutarem o seringueiro, daqui a pouco não vai haver mais floresta. Quem oferece capital para o IDP? Refuse to hear our people and seringueiros. There will soon be no more forest. Yes, but what does seringueiro mean, sir? Ele não conseguiu entender o que é seringueiro. Well, seringueiro is a man. He worked enough for us to help. Foi perfeito, Chico. Perfeito. Adrian, você tem certeza que o diretor executivo do Bid, esse diretor do Banco Mundial, eles falaram mesmo que estão comprometidos com a causa? Chico, você acha que eu traduzir errado uma notícia dessas? Não, agora você se prepara para Washington. Este convite que você tem para falar com o senador Kastner é um grande avanço, Chico. O senador Kastner tem uma briga danada com os bancos que financiam a destruição da natureza. Eu entendi uma coisa, Adil. Aqui também, ninguém sabe que existe seringueiro. Ninguém consegue entender o que é um seringueiro. Pode ser duro ouvir isto, Chico, mas do ponto de vista econômico, o seringueiro é uma categoria do passado. Não interessa a ninguém. O senador Kastner tem uma briga danada com os bancos que fizeram em Rondônia. Eu entendi. E entendi também que a única maneira de defender o seringueiro é defender na floresta. Senador, o que nós não queremos é que façam no Acre do que fizeram em Rondônia. A destruição que fizeram em Rondônia. A destruição em Rondônia. Esses projetos que os bancos internacionais financiam estão acabando com toda a forma de vida na Amazônia. Estes projetos que são financiados por bancos internacionais destruindo a natureza da natureza da Amazônia. Os índios e os seringueiros sempre vivem lá sem destruir a floresta. Nós sempre vivemos lá sem destruir a natureza. Os índios e os seringueiros juntos. Eu sei que o governo brasileiro não está honrando o acordo para ver o impacto desses projetos sobre o ambiente natural. e eu sou consciente disso. E eu vou convidar-me a suportar a sua causa. Ele se comprometeu com a causa de você, Chico. Obrigado, muito obrigado. Você é bem-vindo. Obrigado muito. Que vitória, Chico. Que vitória. Foi mesmo, né? Uma vitória a aderir ao senador, né? Nada mais. Nada menos que a presidente do Comitê de Apropriação do Senador. Nada americano, Chico. Você fez muitos amigos aqui. Mas também ganhar muitos inimigos. Você já parar para pensar no que vai ter de enfrentar quando voltar para Acre? O governo federal quer saber quem é o bandido que se meteu lá na convenção do Big Miami para desancar o governo brasileiro. E ainda pediu o corte dos financiamentos dos projetos aqui para a Amazônia. Isso é uma ameaça. Uma ameaça ao Acre. Não só ao Acre. Mas uma ameaça ao Brasil. É preciso acabar com isso. Seja de que maneira for, Tavares. Minha filha, mataram Ivaí e Gino. Meu Deus do céu, meu pai. Chapuri está um caldeirão. Estão matando a torta e a direita e a polícia nem vai atrás para saber quem foi. Dizem que quem está pegando as encomendas de morte é o povo do Dali Alves. Minha filha, Chico tem que se proteger e muito. Pois pelo meu gosto ele estava quieto no campo, criando os filhos da gente, meu pai. Mas quem é que pode com Chico? Estão falando que o povo do Dali foi lá no velório do Ivaí e Gino e levantaram o lês que cobriu o defunto com o cano do revólver. Aqueles ali não respeitam mais ninguém. Estão com as costas quentes, né? Todos os acrianos querem o progresso. Mas nós queremos que o progresso traga benefício tanto para o morador da cidade quanto para o morador das matas. O índio não quer ser colômbio. Querer transformar o índio em colono é o mesmo que acabar com ele. E o seringueiro não quer passar fome nas favelas de Rio Branco. Que é para onde a gente é tocado depois de ser expulso da nossa colocação para entrar os boi. Adria, tinha jornalista do mundo todo, menos do Brasil. Nós chamamos Chico, mas ninguém se interessou. Espere por mim, morena. Espere que eu chego já. O amor por você, morena. O que eu vi lá é que a nossa luta é que a nossa luta do seringueiro não é só nossa, não. É de toda a humanidade. Lá fora eles também estão preocupados com o que vai acontecer com o planeta se continuar destruindo a natureza como estão destruindo. Mas, Chico, o que é que vai acontecer? dizem que a terra vai ficar mais quente e vai mudar o clima de vários cantos por aí. Vai sumir várias espécies de bichos, desaparecer e chegar ao ponto de até as pessoas desaparecerem também. ficar sem condição de vida. Estão furiosos, Chico. Até no Senado fizeram discurso contra você. O que estão falando, Marie? Tem quem diga que você é comunista, querendo desestabilizar o sistema. Tem quem diga que está vendido para os americanos ou que está sendo um inocente útil nas mãos deles que estão de olho nos direitos minerais da Amazônia. Eu? Por outro lado, essa reação toda dá medida do seu sucesso lá fora. Tem gente pedindo para morrer. Não é a primeira vez que eu sou ameaçado. Toma cuidado, Chico. Você está virando uma referência internacional para a questão do meio ambiente. Se isso fortalece a sua causa, também lhe põe em risco. A ONU lhe confere o prêmio Global 500 em reconhecimento pelos serviços que tem prestado a causa do meio ambiente. A Better World Society lhe confere este prêmio pelo valor de sua defesa em prol da floresta amazônica. Tudo que está escrito aqui eu disse. Claro que não nessa língua enrolada deles que eu não sei traduzir, mas eu disse. Quando nós voltamos, voltamos pelo Rio de Janeiro. Quando nós chegamos lá, já tinha um pessoal que tinha lido o jornal, um pessoal da ecologia. Aí veio se reunir com a gente para conversar. Eles vão divulgar a causa da gente. nossa, mas Chico, ter saber que a gente existe foi preciso você aparecer no jornal americano, hein? É isso mesmo, Bento. Foi preciso falar lá fora para o Brasil escutar. quando a gente vende avião, a Amazônia vista lá de cima. Ah, é bonita, é bonita, Chico. é só fumaça. Mas dói demais, companheiro, demais. Sim, senhor. No New York Times. Chico Mendes deu entrevista no New York Times. Está aqui, ó. Me mandaram hoje, do Rio. A coisa está repercutindo em Brasília, né? Dizem que o sujeito ganhou até medalha lá fora. Medalha? Aquilo é uma cobra cascavel enrolada no pescoço de um burro. E a gente vai ficar aqui de braços cruzados esperando esse bandido se espalhar por aí? Até o meu pai já escutou aviso que mandaram pra ti, não foi, pai? Eu sei isso. Quando olhando por esse lado, até que é bom eu estar sendo conhecido lá fora. É? É, vira uma proteção pequena, mas vira. Para quem não tem nenhuma. Ah, não sei não, Chico. Não sei não. Tenho temor nenhum do governador. O problema é a polícia. É, o pessoal do Dali anda se gabando aí que faz e acontece, né? Que a polícia é amiga deles. Falam bem alto para quem quiser escutar. Estão dizendo que essa fazenda Paraná é igual aos fazendeiros. Um compromisso de quê? Um compromisso de forçar o seringueiro a desocupar o seringal e o cachoeiro. Consegue não. No cachoeiro o seringueiro tem a posse da colocação. Ninguém vai vender para ele. Olha a macaxeira, Chico. Isso que é comida, Elenira. Aquela comida dos estrangeiros, coisa mais esquisita. Até é fria, não tem sabor de nada, não tem macaxeira, dente de castanha, açaí. Vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Ilza. Vem cá. Tem uma coisa pra te contar que tu vai gostar de ouvir. E o que, amor? Nós vamos ter uma casa. Chico... Tô te falando. Lá em Chapuri. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, não. É sério? Tu não vai ficar alegre, não? Eu não disse que um dia a gente ia ter nosso canto. O amor por você, morena, faz a saudade me apressar. Espere por mim, morena, espere que eu chego já. O amor por você... Eu não disse que um dia a gente ia ter nosso canto. Já faz a saudade me apressar. A Angela agora vai poder passar uns dias com a gente aqui. Ô, Brito! Ei! Nem imaginas a notícia que eu trago. O Bide suspendeu o financiamento. O quê? Ô, Dava, vai buscar um uísque pra gente, vai? Ah, sim. Dá licença. Tá aí. Eu não acreditei que a coisa pudesse chegar a esse ponto. Nem tu, nem ninguém. Mas como é que a gente podia imaginar que um seringueiro analfabeto ia lá pra fora? Podia ser ouvido por presidente de banco, por autoridades internacionais? Pra que mundo que nós estamos vivendo, senhor? Pois é. O asfaltamento da estrada está suspenso. Isso é só um disparate. Sem a estrada essas terras aqui não vão valer mais nada. Como é que a gente vai escoar a produção pelo rio? Só permite navegar três meses por ano? Esse Chico Mendes já foi longe demais. Olha, Tavares... Vai haver uma reunião de fazendeiros pra... Tomar umas certas resoluções. Então, Dom Moacir, diga aqui pro Jornal Varadouro como tem sido a participação das comunidades eclesiais de base. Pergunte a Dom Moacir se ele é contra a estrada. Se ele acha que o Acre deve ficar isolado do resto do país. É claro que eu não sou contra a estrada. Ninguém pode ser contra a estrada... num lugar onde tanta gente morre por falta de uma estrada. Mas que se construa a estrada com as mínimas condições... para resguardar a riqueza e a segurança dos povos da Amazônia. Aí sim a estrada será benéfica. Porque até agora... ela só trouxe desastre e calamidade. Desastre e calamidade a essa igreja comunista de vocês. Tavares, por favor, respeite o bispo. Eu não reconheço essa igreja, Dalva. Essa tal igreja da libertação que esses padres inventaram agora... não é a igreja católica, nem aqui, nem na China. Dona Nazaré. Ai, Chico. Tô doido atrás de você, Chico. Darni Alves anda lá no Seringal... atrás de comprar a colocação de todo mundo. Ninguém vai vender nada, não. Lá no Cachoeira, a gente fez um pacto. Pois eu lhe digo, meu filho vendeu. Vendeu e fugiu. Dali diz que vai começar a derrubar para vender a madeira. Ali não derruba uma árvore que seja. siguem, não lutá pra vender a madeira. Tá? Não 감部ir. Deixante. Unta-feite. Porta-feite. Botan lean-feite né, ****!!! Tema libera a Ald-feite. Tema libera a codeva... Tema libera o outro um para todo mundo. Vem de comer, amigo. Estou ganhando meu dinheiro. Eu sei, companheiro. Mas pensa. O que ele está pagando para tu fazer essa derrubada? Você come hoje, tua família come hoje. Mas amanhã não come mais. A gente sempre se alimentou da floresta, não foi? Seu desculpa, mas não posso deixar o senhor passar, não. Terra é minha! Aqui é a escritura. Comprei e paguei. Então comprou enganado. Ela não podia ser vendida. Ela é posse do seringueiro. Muito bem. Eu voto com a polícia. Eu voto com a polícia! Eu vou passar no sindicato para trazer mais comida e ver como estão as coisas por lá. Enquanto a gente está aqui, o pessoal está fazendo um movimento lá em frente ao Instituto Florestal. Vamos passar a noite por lá. Vai, vai que ninguém redacte enquanto durar o empate. Eu estou preocupada, Chico. Eu estou muito preocupada. O Elson também está. Essa sua desavença com o Darly Alves é uma armadilha que os fazendeiros estão armando contra você. Todo mundo sabe que eles deram de graça aquelas terras para o Darly com a condição dele limpar a região de seringueiros. Maria! Eles sabem do que o Darly é capaz. Chico, eles estão querendo provocar esse confronto para se verem livres de você. É isso? Você sabe o quanto eu confio em você. Nos seus aconselhamentos. Mas eu sou um seringueiro. Eu tenho de pensar com a cabeça de seringueiro. Não posso recuar. Olha aí, Chico. Passaram atirando. Mataram o coitado do rapaz. Vamos vingar ele. Calma, gente. Calma. Mas como? Calma, Chico. Está na hora da gente tomar uma atitude. Vamos partir para o corpo a corpo. Não é isso que eles querem? Calma, gente. Se a gente partir para pegar em arma, nós vamos perder todo o apoio que nós temos. Vai quebrar as alianças que a gente fez. Eu estou com medo. Nós conversamos demais, Chico. E cada dia que passa, nós estamos perdendo mais e mais gente. Nós temos conseguido muito mais conversando do que pegando em arma. Os assassinos são eles. Nós não somos que nem eles. Amanhã eu vou estar lá e vou com a polícia. Quero ver quem é que me empata de entrar na minha propriedade. Eu passo chumbo. Eu vou entrar nem que seja por cima do cadáver deles. Não vai entrar não, Darlene. O que é isso, Tavares? Sou homem de ter medo de coisa nenhuma, vou ter medo de seringueira agora. Estou chegando da casa do Brito. O governo mandou desapropriar o seringal Cachoeira. O comunicado chegou essa tarde. Desapropriar como? O governo teve que ceder a pressão estrangeira. Se não ceder, os empréstimos não voltam. Cachoeira vai virar essa tal reserva extrativista que eles estão pedindo. Chico Mendes ganhou. Pelo menos essa rodada. O que é que tu tem, Bento? Tu não tá lá no sindicato festejando junto com os outros? Tenho nada, não tenho nada não. E daquele dia lá no Jabuti Bumbá que cê tá estranho desse jeito? Fica em casa descabriado, na rua fico olhando pra tudo quanto é canto. O que é que tu tá procurando, hein? Nada, não tô procurando não. Só que tiver procurando sossego. Ó, eu não sou besta não, viu? Eu bem olhei que tu olhou pra aquela... Aquela menina que tem idade pra ser sua neta. Tá variando, tá? Não. Tô variando nada. Aquele é Cacho teu que eu te conheço. Onde tu vai, Bento? Onde é que tu vai? Vou caçar um outro canto pra dormir. Que aqui não consigo dormir, não. Então vá. Vá dormir em outro canto, então. Nós vencemos. O cachoeiro agora... É reserva extrativista. Ninguém mais pode... Fazer derrubada. Fazer queimada. Expulsar os moradores. Isso aqui agora só serve... Pra fazer borracha. Pra colher castanha. Nós vencemos! Ele me deu prejuízo... Mas não vai ficar vivo pra rir do que fez comigo, não. Toma! É? Agora tá aqui. Cadê? 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 Tem gosto, Nino? Papai, vai! Ô, Nino! Já aqui, já vim? Agora vamos embora deixar de bagunça. Já tá na hora de vocês dormir. Vamos dar um beijo no pai. Porque o pai tá indo. Tá indo pra onde, Chico? Eu domino a casa da minha tia De agora em diante é bom Eu cada dia domino um canto E os chapuritas Cheis de pistoleiro Estão trazendo pistoleiro de tudo quanto é canto Estão até fazendo aeroportos clandestinos Nas fazendas Até o padre Cláudio Está recebendo ameaça Padre? Estou do lado do seringueiro sim Porque a luta deles É uma luta justa E aviso a quem está me mandando o recado Que não tenho medo de perseguição E não tenho medo da morte A raiz desses problemas todos É essa igreja A subversão no Acre tem um nome Dom Mocir Greque Tudo começou com ele Os seringueiros não teriam ido tão longe Sem a influência dele Olha Eu sou a favor de liquidar O Chico Mendicim Mas esse bispo Tem que ir junto com ele Pode estar certo Que até o final do ano Nenhum dos dois vai estar mais por aqui São farras contadas Abaixe o matamento Viva a floresta 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 Abaixe o matamento Ah, Jim, bem que mestre Irene, eu dizia, vai chegar um tempo em que dois homens não vão se entender. E não é que tá chegando nesse tempo, homem? Bento, hoje tem inário no Alto Santo. E a matrinha peregrina tá esperando você. Ah, hoje tem inário, é? Sim. Pois eu vou. Muita confusão na minha cabeça que eu tô precisando entender. Agora nós não podemos... Seu Bento, seu Bento. Claro. O senhor fala pra Chico Mendes que eu ouvi falar que ele vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Quem foi que falou isso? O pistoleiro. Mais uma vez, nos reunimos nessa casa, liderado por nossa madrinha peregrina, o Bento. Sua benção, madrinha peregrina. Deus lhe abençoe. Eu não me esqueço nunca que fui ao casamento da senhora com o mestre Linneu. Eu também não esqueço do senhor, hein? Quanto tempo, hein? Pra renunceria, né? Pai, nós o que estás no céu santificado, seja o vosso nome, vamos nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O com o nosso encaradinho, nos dai hoje, Senhor, nos perdoai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos perdedores. Não nos deixei, Senhor, cair em tentação, marcar e depender. Deus nos guia. Minha mãe é a canta de Deus, ela é quem vem me ensinar, não posso viver sem ela, não posso estar onde ela está. Minha mãe é a canta de Deus, ela é quem vem me ensinar, não posso viver sem ela, não posso estar onde ela está. Minha mãe é a canta de Deus, não posso viver sem ela, não posso viver sem ela, não posso viver sem ela. Minha mãe é a canta de Deus, ela é quem vem me ensinar, e não posso viver sem ela. Minha mãe é a canta de Deus, não posso viver sem ela, não posso viver sem ela. Minha mãe é a canta de Deus, Minha mãe é a canta de Deus. Minha mãe é a canta de Deus, 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 Música Escuta, Bento Escuta É ele, Bento É verapurua Música Há muitos anos estamos trabalhando e lutando sobre a face desta terra Porque temos uma missão a cumprir e fazemos parte de um povo que tem uma mensagem a dizer à humanidade Essa mensagem é a de que nós podemos viver na floresta, em paz, com fartura, com saúde e alegria Sem destruir a natureza, trabalhando com ela e não contra ela E repartindo com justiça e generosidade os frutos do nosso trabalho E muitos já passaram por aqui e lutaram e trabalharam e viveram e até morreram por esta mensagem e por esta missão O nome dela era Ritinha e foi com ela que eu escutei pela primeira vez o Irapuru cantar Dizem que quando a gente escuta o Irapuru cantar A gente pode fazer um pedido que é atendido E você pediu? Pedi E eu pedi E eu pedi E eu acho que eu pedi errado Porque eu pedi pra gente nunca se separar E aconteceu Ela foi embora Mas ela volta sempre Ela volta sempre como voltou agora Na festa do Jabo de Bumbá Só que Não volta mais pra mim Eu não sei É É Um Um sonho Eu não sei Um aperto Um pressentimento Que eu sinto Assim Como se fosse mesmo Um sonho A onça comeu Jabuti Quando ela foi dar o bote Ela viu Jabuti conversando com uma árvore O Jabuti disse Abre-te, árvore A árvore se abriu O Jabuti entrou lá dentro E depois saiu E disse Fecha-te, árvore A onça viu aquilo e ficou maluca Aí pediu pro Jabuti Ensinar ela Aí a onça disse Abre-te, árvore Quando a onça entrou O Jabuti falou Fecha-te, árvore E não abre nunca mais É que eu vejo que Nos tempos da gente Tá sobrando onça e faltando Jabuti Chico Chico Mandaram o Padre Cláudio embora Forçaram a minha transferência, hein? Querem me mandar pra longe do Acre Mas eu não vou Eu sinto que aqui Eu tenho uma missão a cumprir Eu estou deixando a batina E a partir de hoje O Padre Cláudio É apenas Cláudio O Padre Cláudio Rapaz Eu vi onde eles atiravam Ou só não atiravam Porque a gente cobriu ele Mas o que é que pode um Jabuti Contra esse bando de onça, Chico? Eu ouço todo mundo falar que o O da rede dele Da terra dele Tem um monte de morte nas costas Eu vou levantar isso Vai ver que ele tem alguma dívida Com a justiça de lá Alguma coisa que pode justificar Pra ele ser preso Mas quem pode saber disso? É Aquele advogado que a Maria apresentou pra gente Bento Se eu tivesse certeza Que a minha morte ia fortalecer A nossa luta Até valia a pena Mas não vai não Ato público E multidão no enterro Não vai salvar a Amazônia Eu quero viver Tá aqui O advogado encontrou Os Alves saíram de Moarama Foragidos da justiça Estão sendo procurados por homicídio O juiz de Moarama Emitiu a ordem de prisão E mandou uma carta Pro juiz de Chapuri Pedindo que ele efetue a prisão Do Darli e do Alvarino Pegamos eles Mas até que enfim Essa história terminou Pera Precisa ver como é que vai Tocar esse negócio pra frente Se depender do juiz O juiz é amigo deles Infelizmente já tá pra ir embora De Chapuri Graças a Deus Se os Alves ficam sabendo Que tu tem isso na mão O Darli vem te matar Aqui dentro de casa O problema é pra quem é Que nós vamos encaminhar essa ordem De modo a manter sigilo Em quem é que nós podemos confiar Vou entregar pra polícia federal Vou falar com o Dom Moacir Que tem um bom trânsito Com o delegado Aí eu vou eu Ele Com o advogado Entregamos E como foi? O delegado recebeu A gente muito doente Que já vai fazer a ordem de prisão É e pelo visto Ele não vai nem precisar Ir muito longe Eu vou até o hotel da Maria Avisar o delegado Não tá? Mas eu estive aí Agora falei com ele Ah, tá em reunião Olha É que eu deixei uma ordem de prisão Aí pra ele Que veio do Paraná É contra o Darli Alves E ele tá bem aí na frente É O senhor tem que prender ele agora Isso Sei Sei Ah, tá bem Tá bem Diz que vai tomar providência Se eu bem entendi Não vai prender agora Não vai prender agora